Parabéns. Aqui, Alessandro Williams, salve. Paulo, com qual cantor sertanejo você mais se identifica? Eu já sei o que ele vai responder, pessoal. É dois cantores. Mas, tudo bem. É dois cantores que eu me identifico. Primeiramente, eu comecei a gostar de muito sertaneja, né? No quadro da orquestra. Mas, segundamente, também porque eu gostei muito do Cristiano Araújo, o trabalho dele. Um cara sensacional, né? Que deixou a gente aí muito novo, né? Tem uma tristeza pra gente. Mas, me identifico muito com o Cristiano Araújo e o Gustavo Lima. Que o Gustavo Lima, hoje, querendo ou não, é um dos maiores artistas, não foi o maior do Brasil, né? No meio do sertanejo. Nas streams, tudo, tá tudo aí em alta. É Spotify, é palco MP3. O Gustavo Lima está estourado. Então, eu me identifico, hoje em dia, com o Gustavo Lima. Mas, eu me identifiquei muito com o Cristiano Araújo, entendeu? E você buscar na raiz do sertanejo a base de tudo? Tudo, tudo. É Leonardo Zé Rico, Leandro Leonardo, galera da cidade antiga, né? É, até o Jean aqui, o Ale pediu pra tocar Milionário José Rico. Poxa, aí sim, hein?